A FLORESTA D'ÁGUA Olá, a suíte ecológica A FLORESTA D'ÁGUA é uma obra orquestral concebida especificamente para as colas. Recomendada pela Unesco, pela Associação Bandeira Azul da Europa, pelo programa Eco-Escolas e pelo Plano Nacional das Artes, esta suíte celebra este ano os 25 anos da sua estreia. Com recorde de 196 espetáculos realizados, a FLORESTA D'ÁGUA já acolheu ao vivo 135.990 crianças e profissionais da educação em Portugal e no Brasil. A Orquestra Sinfónica de Lisboa vai celebrar este efeméride aí, em Faro, no Teatro das Figuras, já no próximo dia 4 de dezembro. As inscrições estão abertas e já temos sessões botadas. Vai perder esta oportunidade? E aí E aí E aí E aí